Olá meus amigos tudo bem? Meus amigos essa furadeirazinha aqui da Tramontina Furadeira da Tramontina Meus amigos é o seguinte, essas furadeirazinha Ela dá um defeito constante nessas furadeiras Tanto furadeira, como máquina de cortar cabelo Prancha de salão de cabeleireira Cabeleireira, cabeleireira que mexe com cabelo né Prancha, secador de cabelo, dá um defeito constantemente aqui Sempre explode aqui ó, no pezinho Olha, eu ia ter feito o vídeo fazendo trabalho, mas hoje eu não deu pra fazer isso aqui não Eu só conto na história pra vocês Explodiu aqui ó Sempre explode Sempre explode aqui dentro ó No pé Quando não é do pé, é lá dentro Sempre a faixa de um centímetro pra sair fora ele faz isso, explode Tá aqui o pedacinho, o excesso ó As vezes explode você trabalhando e você não percebe As vezes explode você percebendo a fumaça Então o que você tem que fazer? Pra ficar um sexo bonito Você tem que abrir ela Parafuso estrela Parafuso estrela Parafuso estrela Você pode usar essa chave aqui Parafusinho aqui ó Chavezinho aqui Pode abrir Abrir com cuidado com a chavinha fenda aqui Bem fininha Vai suspender a tampa De fechamento Você vem aqui Tem essa amorteção aqui de impacto Aí você vai Corta o excesso defeituose Puxa o cabo pra dentro e faça a emenda bem direitinho com solda Depois insola com fita isolante E pode fechar novamente a máquina O besouro Chamamos de besouro Chamamos de furadeira Tá tudo bem? E prancha assim Mesmo assim Prancha mais também Prancha Máquina de cortar cabelo Aqui Também dá esse defeito Aqui dá também Esse mesmo defeito É mais difícil viu Tá? Furadeirazinha de boa Eu fiz serviço hoje gente Mas Depois que eu fechei ela Foi que eu vim lembrar de falar isso Tudo bem Quer dizer pra vocês que essa dica É muito especial Tá bom? O defeito dessa furadeira só era isso Falou Tramontina Belezaça Tchau